As ordens monásticas, especialmente as femininas, dedicaram muito do seu tempo e riqueza à confecção de doces requintados, servidos nas festas dos conventos, oferecidos às personalidades que os visitavam e solicitados para as mesas das casas nobres. Só quando as ordens religiosas desapareceram, foi possível tirar as suas sigilosas receitas da clausura e popularizá-las, dando continuidade a uma doçaria única no mundo. Vou pôr aqui o açúcar no tacho, tapá-lo de água, partir os ovos para fazer ovos moles. Agora vou deitar aqui no tacho o açúcar correspondente a uma colher bem cheia de açúcar por cada gema de ovo, para fazer os ovos moles, mais ou menos para tapar o açúcar, que vai a ferver, para juntar as gemas e fazer os ovos moles. Agora deite os ovos. E é bom nunca ir a lume muito forte. Pode dizer-se que o doce de ovos, também conhecido como ovos moles, é a matriz da doçaria conventual. É por ele que quase tudo começa. Papos de anjo, celestes, pescoços e gargantas de freira, castanhas doces ou os ovos moles de aveiro, nas suas réplicas marinhas. Como base para muitos outros doces, a sua qualidade é essencial. Infelizmente, tem vindo a ser substituído por preparados industriais, que só na cor se assemelham ao original. É com os mesmos ingredientes, apenas ovos e açúcar, que se fazem as trouxas de ovos, outra das preciosidades da doçaria conventual alentejana. É o modo de os trabalhares, os gestos que as tornam diferentes. As que vemos são exemplares. Nada têm que ver com o que se encontra na maior parte do comércio. Fazem-se com folhas de ovos quase transparentes, receita do desaparecido convento do paraíso de Évora. E agora, vou enrolar estas trouxas. Eu enrolo, pode haver outras pessoas, mas eu dobro, ficar mais ou menos na trouxa, depois vou enrolando. E agora, vou enrolar. Nos delicados fios de ovos, que navegaram para outros continentes, repetem-se os ingredientes, mas recorre-se a uma técnica diferente, que os transforma em filamentos dourados e maleáveis. A doceria portuguesa tem na doceria conventual a sua expressão mais faustosa e singular. Faustosa porque utiliza produtos outrora nobres, como o açúcar, os ovos e a amêndoa, em quantidades prodigiosas. E singular, porque o faz de uma forma única, sem paralelo, noutros países e com enorme equilíbrio e bom gosto. Agora, depois de ter feito as trouxas, para forrar a forma do fidalgo, que foi previamente untada com óleo, vou forrá-la para depois poder pôr os ovos molhos. Agora, com trouxas e ovos molhos, tem-se o que é preciso para fazer o célebre fidalgo alentejano. Pronto, agora está forrada a forma. Vai-se deitar os ovos molhos. Agora vou... As trouxas que ficaram aqui, depois de forrar, é para tapar o fidalgo por cima, que são postas neste sentido. As trouxas que ficaram aqui, depois de forrar o fidalgo, o açúcar, não. Dei-te no tacho. Uma coquinha de água, para tapar o açúcar. Vou baixar os demais. Obrigado. 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 Agora é deitado ali, depois é atrapalhado. Pronto, está. E a pôs-te na pedra, depois começa a arrefecer, faz liga. Agora fica aqui a descansar, daqui a bocadinho é voltado outra vez, para ir arrefecendo e vai unindo. E quando puder meter a mão, eu a meto com a mão e esfrego aqui na pedra, e amasso-a, e rebolo-a, que é para ela ficar assim como fica ali. Os queijinhos de amêndoa são outro aspecto da doçaria conventual. Aqui, além do açúcar e dos ovos, introduz-se a amêndoa, sob a forma de maçapão, que com gestos precisos e quase mágicos, é esculpido, ganha forma e volume, transformando-se aos poucos num delicioso queijo doce, recheado com ovos moles. Às vezes faço logo dois, como é que isto não dá. Isto aqui tem que ser fechado de uma ponta que não fique toda gratada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí